Olá, bom dia a todos. Hoje eu tô mais tranquila, meu cachorro retornou, ele tinha saído com os cachorros mais novos e não conseguiu voltar. Acredito por ele ser idoso, ele não conseguiu, mas graças a Deus ele veio ontem, a gente tava muito preocupado com ele, mas graças a Deus deu tudo certo e ele voltou. Hoje eu gostaria de ler o Salmo 27. Salmo 27 E só essa procuro, é habitar na casa de Deus todos os dias da minha vida, para gozar a doçura de Deus e contemplar o seu templo. Pois ele me oculta na sua cabana, no dia da infelicidade, ele me esconde no segredo da sua tenda, ele me eleva sobre uma rocha. Agora minha cabeça se levanta sobre os inimigos que me cercam. Na tenda de Deus vou oferecer sacrifício de aclamação, vou cantar, vou tocar em honra de Deus. Deus escuta meu grito de apelo, tem de piedade, tem piedade, responde-me, ouço no meu coração, procure em minha face, e tua face eu procuro. Deus, não me escondas a tua face, não afaste teu servo com ira, pois tu és o meu socorro, não me deixes, não me abandones, meu Deus salvador. Meu pai e minha mãe me abandonaram, Deus, porém me acolhe. Ensina-me o teu caminho, Deus, guia-me pela vereda plana, por causa daqueles que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim falsos testemunhos se levantam, respirando violência. Espero ver a bondade de Deus na terra dos vivos. Esperem em Deus, seja firme, fortaleza seu coração, reconfie em Deus. Lindo, né? Olha, um ótimo dia pra todos, um abençoado dia. Gratidão. Tamo junto.